Essa é uma velha história de uma flor em beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outubro E as olhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a cor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade se o beija-flor Que me beija o tempo azul É longe de mais É longe de nós Saudades de um beija-flor Lembre-se de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Cadê o cara que falou que não tinha medo? Olha, olha